Olá, amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Cláudia Fontenelle e o vídeo de hoje eu vou falar para vocês aí sobre o treinamento Fórmula Negócio Online 4.0. Mas antes, deixe seu like para ajudar o nosso canal, inscreva-se, ative o sininho, participe do meu grupo no Telegram, onde eu posto conteúdos exclusivos, tá bom? Bom, amigos, então eu vou falar para vocês aí sobre o treinamento do Alex Vargas, né, que é o curso Fórmula Negócio Online 4.0. O treinamento, o FNO, como conhecido, né, ele é como se fosse a faculdade do marketing digital. Se você deseja trabalhar na internet, trabalhar no YouTube, usar o Instagram, né, o Facebook Ads, Google Ads, né, criar o seu e-book e muitas estratégias, né, para você estar trabalhando na internet, eu indico para vocês o curso Fórmula Negócio Online, treinamento que eu adquiri, quando eu adquiri foi o 3.0, né, e agora ele está lançando aí o 4.0, onde eu vou mostrar para vocês, tá bom? E eu vou falar para vocês assim, que a forma que o Alex Vargas ensina, né, no treinamento, em videoaula, é muito bom assim, ele explica assim o passo a passo, até para você que às vezes não tem dificuldade de entender as coisas, você entende, porque a forma que ele explica é muito fácil, você compreende bastante. Você adquirindo o Fórmula Negócio Online através da minha indicação, você tem aí um mês de mentoria comigo, onde eu vou estar orientando vocês, né, como estudar o Fórmula Negócio Online, dando os primeiros passos aí para você estar criando o seu projeto online, tá bom? E eu vou mostrar para vocês o Fórmula Negócio Online 4.0 por dentro, tá bom? Qualquer dúvida aí, deixe seu comentário e vem conferir o vídeo comigo. Bom, amigos, então eu vou mostrar para vocês aqui por dentro, né, do site, né, onde está hospedado o curso Fórmula Negócio Online do Alex Vargas, né, o 4.0, tá bom? Então aqui, quando você adquire o treinamento, você recebe uma senha de acesso, que você vai vir para esse site aqui, que é o Núcleo Espert, aqui vai estar hospedar todos os treinamentos do Alex, aqui, ó, novidade, tem aqui, ó, mestre afiliado, esse aqui é novidade, que ele está lançando agora, e aqui está todos os treinamentos do Alex, né, se eu quiser adquirir, é só clicar, né, está fazendo o pagamento, vou ter acesso ao treinamento, tá bom? Mas o que eu vou mostrar para vocês é o Fórmula Negócio Online 4.0, esse aqui é o 3.0, quando eu adquiri, né, e agora ele está fazendo novas aulas, né, está atualizando, né, por isso que é o 4.0, vou mostrar para vocês. Quando eu cliquei na fotinha lá, veio para essa página aqui, onde está mostrando aqui, ó, todos os módulos do Fórmula Negócio Online, tá bom? Aqui todos os módulos com bônus, tá bom? Ficou muito legal, né, bem dividido, muito bom mesmo, e vou mostrar para vocês por dentro, tá bom? Clico aqui nessa opção, o total de aulas, né, ele está, como é um 4.0, né, ele está sempre atualizando, então sempre está colocando aulas, até agora tem aqui 303 aulas, eu já estudei, né, 248, ó, até amarelinho aqui, né, ele foi atualizando, eu fui assistindo logo, né, para aproveitar. Então, muito bom o Fórmula Negócio Online, e vou mostrar para vocês as duas estratégias que eu mais uso, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês. Aqui no primeiro módulo, tem aqui, ó, boas-vindas, ó, clica aqui no módulo, né, cada módulo, ó, boas-vindas, como funciona. Quando eu clico em cada texto aqui, vai aparecer um vídeo ensinando as aulas, né, no passo a passo. Aqui tem o módulo 1, a chave secreta, tem o módulo 2, marketing digital e negócio. Aí, aqui tem o bônus 1, afiliado e início. Bônus 2, vendas rápida, mestre da afiliado, muito bom isso aqui. Módulo 3, mercados e nichos digitais. Módulo 4, estrutura e pilares, onde ele ensina a criar o seu site. Módulo 5, marketing de conteúdo. Módulo 6, estrutura, site. Módulo 7, estrutura 2, isca, criando funil. Aí, aqui tem outro bônus, meio marketing gratuito. Módulo 8, estrutura, né, 3, né, meio marketing ativando funil. Bônus e meio marketing gratuito. Módulo 9, estrutura, whatsapp, onde ele ensina você a usar seu whatsapp para estar ganhando dinheiro. Módulo 10, também, instagram, onde ele ensina também como você usar seu instagram, para também estar ganhando dinheiro. Tem o módulo 11, que é o que eu mais uso. É o youtube, ativando funil, onde ele ensina você a trabalhar no youtube e ter retorno, né, ganhando dinheiro. Aí, aqui o bônus, treinamento de copy. Outro bônus, como anunciar no facebook ads e instagram ads, tá bom? Aí, aqui o bônus, como anunciar no google ads. Então, as duas estratégias que eu falei para vocês, que eu mais uso, é anunciando, esse bônus aqui, ó, anunciando no google ads e o módulo de youtube. Bônus, como legalizar sua empresa. Aqui, outro bônus, ferramentas para o seu negócio online, tá bom? Então, gente, esse é o treinamento, né, do Fórum Negócio Online, do Alex Vargas, 4.0. Ele sempre está atualizando, aqui, o treinamento. E eu vou mostrar para vocês, aqui, o primeiro modo, o modo zero, de boas-vindas. Aqui, ó, aqui, ó. Vou clicar aqui, mostrar para vocês. Ele falando aqui, um pouco. Pronto, gente, então, esse é o treinamento, né, mostrei apenas um pouquinho para vocês. Esse é o treinamento do Alex Vargas. Então, se você quiser adquirir, trabalhar na internet de forma séria. Então, aqui, ele mostra todas as estratégias que tem para você trabalhar na internet e estar ganhando dinheiro, tá bom? Então, se você quiser adquirir o Fórum Negócio Online, eu vou deixar o link nos comentários fixos a esse vídeo. E você adquirindo o Fórum Negócio Online, através da minha indicação, eu vou estar dando para vocês a minha mentoria, onde eu vou estar ajudando vocês como vocês vão estar estudando o Fórum Negócio Online, tá bom? Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!